Meu pagode bate certo O momento é de vocês bebê Um atrás da outra, faz o trezinho Is, 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 trezinho da alegria Is, 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 is Vou te esperar chapa do meia noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo Vai, 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 vai Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, te botar pra cima então Dá, 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 dá Vai aquecendo amor Dá de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, te botar pra cima então Fala os trenzinho, fala os trenzinho, vai, vai Isso, 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 isso Três rio da putaria, atrás da outra Isso, 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 isso Tô gostando, tô gostando, vai, 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 vai Isso, isso, isso Vou te esperar chapado, meia noite no complexo Nossa foda é foda, tá ligado, bate certo É só putaria, sentimento é só reflexo Só sexo, só sexo, só sexo Pô, só sexo, só sexo Vem, vem, vem Só sexo, só sexo, só sexo Pagode é massa, vai Só sexo, só sexo Pô, só sexo Eu gosto desse Eu, tu, nós e ela No três da putaria No três da putaria, eu, tu, nós e ela No três da Ale Na hora do amor Ela vira bailarina Na hora do ar Vai, viagem, vai, vai, vai Dá de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, de bunda pra cima então Dá de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de bunda pra cima então Dá de cabeça pra baixo, de cabeça pra baixo, de bunda pra cima então O erótico Isso no paredão mais cego, minha viagem, negrasco Conheceu a blogueirinha, pai, levei ela pro motel E só é aquele gemido do jeito que ela gosta, ó, viagem, ó A melhor transa é de madrugada Nós voltando do rolê, eu louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse é o meu gemido te pegando de manhã Esse é o meu gemido te pegando de manhã Esse é o meu gemido te pegando de manhã Ai, só machucadinha e leve uma blogueirinha Então, só machucadinha e leve uma blogueirinha Então, só machucadinha e leve uma blogueira Cheuba amor, cheuba gosta, cheuba gosta demais Alô Neca, Neca gosta, Ney Lima, minha vida Viajou, aquela onda negrasco Fui pro hotel com a blogueirinha e ela escutou esse gemido A melhor transa é de madrugada Nós voltando do rolê, nós voltando do rolê Nós voltando do rolê, eu louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Esse é meu gemido te pegando de manhã Sou minha cozinha, viajão, viajão Sou machucadinha e leve uma blogueirinha Sou machucadinha e leve uma blogueirinha Sou machucadinha e leve uma blogueirinha Sou machucadinha e leve, vai, 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 vai Só machucadinha e leve uma blogueirinha Só machuca, vai machuca, vai, vai, vai Vai, 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 vai Só machuca, ai, que leve, ai, ai, ai Só machuca a dia, que leve, uma blogueirinha Só machuca Reis Produções Viajão Isso é pra novinha, isso é pra novinha Isso é pra novinha, ai Isso é pra novinha, isso é pra novinha Novinha, safadinha, que vai sentar, absurdo Vem jogando essa rabo, porque hoje vou botar tudo Novinha, safadinha, que vai sentar, absurdo Vem jogando essa rabo, vai, vai Hoje tu vai sentar, absurdo Hoje tu vai sentar, absurdo Vai, não para, vai Hoje tu vai sentar, absurdo Hoje tu vai sentar, vai, vai Senta no pirocudo Hoje tu vai sentar, absurdo Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu vai Pra quem gosta de putara eu vou falar, vou falar, vai Hoje vou te comer de pau duro Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu vai ser da absurdo Hoje tu Sai no molho, sai no molho, viagem, sai com a putaria, vai Norvinha perde a conduta, ai, ai, ai Norvinha perde a conduta, para não, cheira que não fala, não vai, vai Norvinha perde a conduta, ai, ai, ai Norvinha, vamos, vamos, vai, vai, vai Movimenta, 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 cachorra, ela senta Movimenta, 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 cachorra, ela senta Senta, 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 senta Movimenta, 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 cachorra, ela senta Movimenta, 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 cachorra, ela senta Movimenta, 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 caixão, tela, senta Sol, solinho, sol, solinho, viagem, viagem Isso é pra novinha, isso é pra novinha Mil System, Midian Sol, na loja do povo Em praça, em praça, viagem, viagem, vai Novinha, safadinha, que vai sentar, absurdo Vem jogando essa raba, porque hoje vou botar tudo Novinha, safadinha, que vai sentar, absurdo Vem jogando essa raba, porque hoje vou botar Hoje tu vai sentar, absurdo, não para, vai Hoje tu vai sentar, absurdo, em cima de minha cavaca Tu vai sentar, absurdo, vai, preto, vai, vai Tu vai sentar, vai, senta no pirocudo Hoje tu vai sentar, absurdo, senta no pirocudo Ai, 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 movim, eu perdi a conduta Não para não, chefe, eu vou parar Novinha, eu perdi a conduta Ai, 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 movimenta, 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 vai, vai, vai Movimenta, 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 com a chota, ela senta Movimenta, 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 movimenta Movimenta, 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 com a chota, ela senta Hoje é sexta-feira, e eu vou levar só os virgem pro brega Mídia, som, Alcione, soneca, mamute, faridão e brasa, vai Tá com fome, mídia, te levo pro brega Tá com fome, Alcione, te levo pro brega Tá com fome, soneca, te levo pro brega Tá com fome, mídia, te levo pro brega Hoje é dia de prazer, vem, explica, a hora é essa, vai Vamos comer xereca, vai, vamos comer xereca, vai Vamos comer xereca, não brega, não brega, vai Vamos comer xereca, vai, vamos comer xereca, vai Vamos comer xereca, não brega, não para não, xereca, não para não, vai, 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 vai Vamos comer xereca, não brega, não brega, vai Vamos com meu xereca, vai, vamos com meu xereca, vai Chega a pontaria, chega a pontaria, vai, 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 vai Hoje é dia, hoje é dia de embrazar, embrazar até raiar Hoje é dia, hoje é dia de embrazar, embrazar até raiar Hoje é dia, hoje é dia, embrazar, embrazar até raiar Tá com fome, MT, te levo por brega Tá com fome, rei, te levo por brega Tá com fome, negraza, te levo por brega Tá com fome, mal, te levo Hoje é dia de embrazar, vem, vem que a hora é essa Vai, vamos com meu xereca, vamos, vamos com meu xereca Não fala não xerequinho, vai, 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 no brega, no brega Ai, vamos com meu xereca, vai, vamos com meu xereca Vai, vamos com meu xereca, no brega, no brega Vamos, vamos com meu xereca Vamos, vamos com meu xereca Vamos, vamos com meu xereca, vai, vamos com meu xereca Hoje é dia que embrasa, embrasa a terra e a aldia Hoje é dia, hoje é dia que embrasa, embrasa a terra e a aldia Hoje é dia, hoje é dia Joga pra cima, joga pra cima, vai Vamos com minha xIn... Embrasa a terra e aumba, vai Vamos com minha xareca Vamos com minha xareca Hoje é dia, hoje é dia Nem que as mulheres largam, eu vou pro brega Vai, vai Vamos com minha xareca Vamos com minha xareca Vamos comer xereca O erótico Is, 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 vai começar a putaria Is, 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 vai começar a putaria É o sol e o do verão É o mau mau que tá na pista comandando tudo Batendo em todos os paredões cheio de processo Prostituto começar a putaria Só pra safadona vai começar a putaria Ei, ei, ei Pepe quem é pra baixo, pepe quem é pra cima, pepe quem é pra baixo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma... Segura onda, segura onda, ó PURRI MELE, PURRI MELE ATACAR PURRI MELE, PURRI MELE ATACAR A CHOTA DELA PURRI MELE, PURRI MELE ATACAR A CHOTA DELA PURRI MELE LÁ Só sondeio, viade, viade, ó Naquele pique, amor, sustenta, 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 ó É o mal, mal que tá na pista comandando tudo Batendo em todos os paredões, cheio de processo, prostituto Começar a putaria só pra safadana Vai começar a putaria, vai, 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 vai Pepequinha pra baixo, pepequinha pra cima, pepequinha pra baixo Pepequinha pra baixo, pepequinha pra cima, pepequinha pra baixo Pepequinha pra baixo, pepequinha pra cima, pepequinha pra baixo Pepequinha pra baixo, pepequinha pra cima, pepequinha pra baixo Toma, 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 Na chota dele Pro rimelo atacar Virginia Alemão gostam!!! Empurre, melo, empurre, melo, ataca Na chota, melo, empurre, melo, ataca Na chota, melo, empurre, melo, empurre, melo, ataca Na chota, melo, empurre, melo, ataca Nao do Tatu gosta Aqui no Herótico só tem os famosos Match Forte, tá ligado? Aquela onda toda Carreta, Pitbull gosta Soneca gosta RG, Paredão gosta Viajão O Mau Mau é o famoso Match Forte O Rez é o famoso Match Forte O MT é o famoso Match Forte O Negrasca é o famoso Match Forte Ela não aguenta me ver Que já vem baixando o short Ela gosta do Poc, Poc, Poc Ela gosta do Poc, Poc, Poc Ela gosta do Poc, Poc, Poc Gosta do Poc, Poc, Poc Ela gosta do Poc, 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 Poc Gosta do Poc, Poc, Poc Ela gosta do Poc, 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 Poc Gosta do Poc, Poc Me pina pra mim, sapatinha Me pina pra mim, sapatinha Vai! Gosta do Poc, Poc, Poc Toca ela gosta do poke! Ai preta, ai preta Me desculpe amor mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Me desculpe amor mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Segura onda, segura onda, ó Reis, reis Vai tomar forte amor Adelso Pagodão, cientista do grave gosta Derrete paredão O Mau Mau é o famoso, mete forte O Reis é o famoso, mete forte O MT é o famoso, mete forte O Negrasca é o famoso, mete forte Ela não aguenta me ver, que já vem baixando o choque Ela gosta do poque, 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 gosta do poque, poque, poque Não para não, xerequinha, vai Não para não, xerequinha, vai Gosta do poque, 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 ela gosta do poque, poque, poque Ela gosta do poque, 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 ela gosta do poque, poque, poque Ela gosta do poque, segura onda, ó Ai preta, ai preta Me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Ai preta, me desculpe amor, vai, não para, não para, vai, vai Ai preta, ai preta Me desculpe amor, mas eu não transo careta Ai preta, ai preta Vai preta, não para, não para, xerequinha, não para, vai, vai, vai Ela gosta do poque, 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 gosta do poque, poque Ela gosta do poque, 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 gosta do poque, ai Gosta do poque, 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 ela gosta do poque, poque, ela gosta do poque, poque Vai, 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 vai Gosta do poque, 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 ela gosta do poque, poque, ai Gosta do poque, 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 ela gosta do poque, poque O erótico Depois da sua gostosa do caralho, vem a 2.0 Alô, GSE, anunciação Vem mais ou menos assim, ó Novinha sapadinha que gosta do perigo 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 Fica de quatro, amor Isso, 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 isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Seu copou pra piruleta Isso, isso, isso Seu copou pra piruleta Fica de lado, olha pro ex, diz que não vai sentar Dá um tchau, dá um não e joga só pra piaçar Fica de lado, olha pro ex, diz que não vai sentar Dá um tchau, dá um não, só pra piaçar Toma, 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 Só saliu, só saliu Com vocês, NegraSko Eu quero ver isso na frente do paredão Vira moda, eu falo oie E vocês falam oie E vai ser desses piques Chegou o erótico, Bilda É o bloco da putaria, 2.0 mulher É o bloco da putaria, 2.0 mulher E o gemido, o gemido ele vem assim, ó E prausa, e prausa, e prausa, vai Só salinho, só salinho Ah, yeah É o bloco da putaria, 2.0 mulher Ah, yeah Bloco da putaria, 2.0 mulher E o gemido no paredão vem assim, ó E o braço vai, 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 vai Vai começar a putaria A culpa é de Kenner Grasco E aí, todos os dois O erótico Joga a mão lá em cima, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Em homenagem a todos os baianos Sustenta, sustenta, vá Lá em Curuzives, peguei um Buzivis Fiquei sabendo, vai rolar um paredivis Lá em Curuzives, peguei um Buzivis Fiquei só Viola, Viola Imagina isso descendo, abarrondindo o corpo grande Só quem é baiano tá ligado no macete Antes de tudo vai colocar o Laele Só quem é baiano tá ligado no macete Prepara, prepara, joga, vai, vai Lá ele, negão Lá ele, negão Vai, 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 vai É isso, é isso Lá ele, negão Lá ele, negão Segura, segura, segura Tira a camisa 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 Canta aí, vai Lá em Curuzives, peguei um Buzivis Fiquei sabendo, vai rolar um paredivis Lá em Curuzives, peguei um Buzivis Só Viola, só Viola Chegou o erótico, Vilda Lá ele, toda vez Produções Só quem é baiano tá ligado no macete Antes de tudo vai colocar o Laele Só quem é baiano tá ligado no macete Roda a camisa lá em cima, vai, vai, vai Laele, negão Vai, 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 vai Laele, negão Só o Saulinho, só o Saulinho, só o Saulinho Prepara, prepara Na meia contagem, na meia contagem do três Do três, do três, joga lá em cima, vai, vai, vai Um, dois, um, dois, três, vai, vai Lá ele é legal 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 Lá ele é negão Reis A culpa é de quem? Reis, produções Lá ele é negão Lá ele é negão Lá ele é negão Lá ele é negão O erótico Meu pagode bate certo O erótico 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 O erótico